Oi gente, gente do céu, nessa hora tá um calorão, é o que eu acho que 11 horas, 11 e meia, por aí, muito quente, tá um calorão assim, dá quente, aí eu vim me sentar, tem dois ventiladores ligados aqui na sala, aí eu vim me sentar aqui, pra comentar, viu meus brilhantes, sobre pessoas que usam fake, né, pra esculhambar, né, porque não tem coragem de mostrar a cara, porque não tem, porque é covarde, né, porque você na escuridão, você na escuridão, você pode tudo, não é mulher, assim, como eu e muitos outros aqui na plataforma, que tem a coragem, a coragem de vir e falar, né, a filha da Elma tá passando por um momento de doença, como qualquer criança, qual é a criança que não adoece, né, qual é a criança que não tem uma bronquite, um bronquiolite, uma dor de barriga, qualquer criança, é difícil uma criança não ter um probleminha, daí a Elma tá passando por isso aí, né, e tem umas infelizes, gente, eu fico apavorada, é, com essa gente que vem no meu canal, diz que eu não presto, mas vão no canal de uma pessoa que tá cuidando da filha, jogar praga, dizer coisa ruim, ainda bem que eu acho que o próprio YouTube tá recolhendo os comentários dessa gente, né, será que eles não têm filho, neto, né, será, eu acho que não, é um bando de gente amargurada, quando você vê alguém se esconder atrás de um fake, é gente amargurada, né, eu lendo o canal, um, uma, um comentário aí, uma tal de Maria José, né, ela deve ter os seus 40 anos, pra mais, daí, nesse comentário, lá no canal da Desmiolada, ela disse que eu tenho inveja, porque a criatura lá é nova e eu sou velha, Maria José, realmente, eu tenho 67 anos, não me acho velha, pode ser que a carcaça esteja, né, murcha, que nem maracujá, mas o meu ser, o meu espírito, graças a Deus, ele é muito elevado, graças a Deus, e o Maria José, eu tenho 67 anos, não tenho 42, tenho 67, mas eu não preciso me entupir de remédio, graças a Deus, pra me dormir, pra me ter tranquilidade, pra me deixar, é, alguns momentos, né, capaz de fazer alguma coisa, não, eu não preciso disso, eu vou ter inveja, por quê? Qual é o problema? Não me falta comida na minha casa, não me falta o meu conforto, eu vou ter inveja de quem? Por quê? Por quê? Agora, eu acho o seguinte, já que você, Maria José, ignora tanto a velhice das pessoas, peça a Deus, pra lhe mandar pra cidade do pé junto, antes que você venha envelhecer, antes que você venha, é, e criar suas rugas, porque já deve ter, né, se não tiver na cara, no olho da goiaba, tem, olha, e muita prega, viu? Então, é isso aí, um recadinho. Outra, um recado pra, é, o Zéfer, não sei o que, bababai, 67, 68, sei lá o que, eu cliquei lá e fui olhar quem é, é, Circe Zanini, né, e eu fiz uma pesquisa, viu, Circe? Eu fiz uma pesquisa, ela vive de canal em canal, querendo me esculhambar, esculhambar minha família, cria, fala, ai, porque a filha dela é separada, mas o teu marido te largou, te deu um pontapé, né? Por que será, né? Porque todo dia eu tinha que tomar uma farmácia pra poder se ter equilíbrio na vida. Essa criatura é uma desequilibrada, essa criatura é uma criatura doente, né? É uma criatura doente, é uma criatura despeitada, é uma criatura invejosa, viu, Zanini? Você é invejosa, você é doente, vai fazer um tratamento e tenha cuidado, que essa doença que você teve com a sua filha agora, ela deixa resquícios, viu? Cuidado pra não afetar sua memória, a surdez, né, na fala, né, até nos dedos, porque você gosta muito de usar seus dedos pra tá escrevendo merda, né? Quem sabe, né, é, não mexa com a coordenação motora, cuidado, você gosta muito de jogar praga dos outros, você gosta muito de santificar as pessoas e vir, é, e vídeos aí, por aí, aleatórios, me esculhambar, né? Mas eu tenho pena de você, eu tenho pena, porque você é invejosa, você, Zanini, é invejosa, você é recalcada. Eu estou botando a minha cara aqui, eu não uso fake, eu não uso fake, tá bom? Porque quando eu quero dizer, eu não mando recado, eu venho e falo, né? Foi muito bem. Teve outra que disse o quê? Gente, é tanta merda, é tanta merda, né? Aí eu fico pensando, ai, porque fala da Vânia, do Salgado, pega ela, pega ela, viu? Vocês aí que gostam de, que não gostam de ver a realidade das coisas, tá aí, a Elma, com a filha doente, teve que pedir socorro à Valmira e o marido dela, né? O irmão, o outro irmão da Vânia, né? Teve que pedir socorro pra levar ela pra criança ir pro médico, né? Aí, porque botaram lá no comentário, né? Maldade que você fez com a Vânia. Que maldade foi que a Elma fez com a Vânia? Bando de safado de sem vergonhas. Vocês são todas sem vergonha. Porque vocês acham que aqui, porque eu vim aqui, eu tive a humbriedade de vir aqui pedir ajuda pra Elma, porque eu vi a situação dela, porque eu vejo que é uma mulher trabalhadora, o marido é um homem trabalhador, eu vim aqui pedir ajuda, como eu peço pra qualquer uma outra. Aí vocês tudo, ai, porque é o X9? Porque ela nunca me falou nada, eu nunca falei com a Elma. Bando de safado. Vocês são tudo umas bosta. Vocês são tudo uns toletes de merda, boiando na água. Vocês ficam tudo, ai, louco, mas vocês não sabem da ruindade. Cadê? Cadê? Cadê as pessoas indo na casa da Vânia dos Salgados? Cadê? Quem é que vai lá? Ninguém vai lá. Ninguém vai lá. Vocês só tão vendo a capa do livro, vocês não conhecem o conteúdo. Eu digo e repito, aquela mulher não vale o que o gato enterra. A bicha é ruim. A bicha é ruim. Quando o pai dela começou a fazer aquela casa, disse que ia fazer a casa, vocês viram que pararam o negócio da casa. Quando eu vim aqui, disse que aquele terreno é da Vânia. Continuo dizendo, ai, que não é, eu continuo dizendo. Depois que eu comecei a falar aqui, pararam, né? Por quê? Por que será? O que que aconteceu? O que que aconteceu, né? Será que Maduzinha mais uma vez tinha razão? Será? Pois é, pararam. Mas o velho dizia, né? Que aquela casa ia ser pra ele morar, ia dar o outro lá do sítio pra Elma e o Manuel, porque a casa dele está pra cair. Aí o que que Dona Vovão fez? Não. O pai vai fazer essa casa aqui pra passar final de semana, chique no último, fazer uma casa de veraneio, né? Fazer uma casa de veraneio e vai passar a semana só pra não dar a oportunidade dos velhos darem aquela casa lá do sítio pro Manoel e Elma morar. Ruidade, ruidade. E vocês ainda vão se surpreender. Um dia, qualquer dia desses, vocês vão me bater continência por eu estar aqui falando a verdade e vocês não quererem acreditar. E pra vocês que são fake, que se esconde, que tem uma vida podre, que tem uma vida bosta, que tem uma vida de sofrimento. Ó, tô cagando e andando pra vocês. Quer botar comentário, o que vocês quiserem falar de mim? Não é verdade mesmo? Quem é de vocês aí que me conhece? A Rô Coach. A Rô Coach é uma inscrita, é uma brilhante. Ela vai no canal de todo mundo. A Rô Coach conhece, me conhece. Veio aqui, tomou um show. Ela sabe quem eu sou. Ela me viu, ela veio aqui, conversou comigo, conheceu meu esposo, conheceu meus bichos. Ela é uma pessoa. Se você quiser me conhecer, vem aqui na minha casa. Não fique inventando coisas, não. Viu? E outra coisa, eu não tenho nada, nada pra esconder de ninguém. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida assim, ó, limpa. Tem gente, ah, porque não mostra a vida dela. Eu vou mostrar o quê? O que vocês querem? Que eu invente alguma coisa? Porque quando eu mostro uma coisa boa que acontece, ai, quer se exibir. Aí vocês querem que eu mostre a gente? Graças a Deus. Eu não tenho nada pra esconder e não tenho nada de ruim pra mostrar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Graças a Deus. Todo santo dia. Eu dormi e acordar, fazer minhas coisas, cuidar dos meus bichos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, viu? E você, dona Zanine, Cíci Zanine, mulher, procure mudar seus medicamentos, que esses ai não tá adiantando não, viu? Peça pro médico entrar inveja também. Você morre de inveja. E quando você for falar de alguém que está separado, se lembre que o seu marido me deu um pé na bunda porque não te aguentava mais. Tô mentindo? Foi bem. É isso ai, viu? Beijo pra vocês. Fui. Tchau.